Olá pessoal, tudo de joia? Boa tarde, aqui é o Lucas da Fapemig, da assessoria de comunicação da Fapemig, vamos começar mais uma live, hoje nós iremos falar sobre a LGPD, essa tão comentada LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, então sejam todos bem-vindos aí a mais essa live da Fapemig. Nós vamos conversar hoje com a nossa pesquisadora, a nossa palestrante, Mariana Cruz, a gente está dando um tempinho aqui para que ela possa entrar aqui na nossa live, para que a gente possa compartilhar um pouquinho sobre essas informações sobre a LGPD, discutir a respeito, ver o que que está sendo falado a respeito dessa lei, que ainda é uma lei nova e cheia de dúvidas ainda. Pessoal, estou só aguardando ela entrar online aqui para a gente dar início, mas antes eu quero lembrar que todas as nossas lives, elas ficam salvas também no IGTV, então aqueles que conseguirem assistir com a gente, ficar com a gente aí até o final, são bem-vindos e aqueles que não conseguirem, quiser replicar novamente, fica dentro do IGTV do canal da Fapemig. Estou esperando aí o pessoal entrar para a gente iniciar a live então. Pessoal, dá um feedback aí por enquanto, até que a Mariana consiga entrar, estão me ouvindo bem? Está tranquilo? A conexão está boa? Se vocês puderem, me dê um feedback aí. Boa tarde, boa tarde, Kátia. Seja bem-vinda também. Nós estamos só aguardando a Mariana aqui para a gente, né, falar. a respeito da LGPD. Hoje é o tema da nossa live, né, tentar explicar um pouquinho, né, o que é a LGPD, essa lei geral de proteção de dados pessoais e o que que ela impacta para a gente, né, tanto como pessoas físicas, como pessoas físicas e como instituição, né, quais são os nossos próximos passos que a gente deve tomar agora para estar, né, de acordo com essa lei. Estou fazendo aqui uma, estou mandando aqui uma mensagem para a Mariana, só para a gente poder dar início. Ela falou que já está online, então agora vou só convidá-la aqui para a gente começar, ok? Ok. 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 Pessoal, desculpem aí, o problema é que a gente está tentando fazer o convite aqui para a Mariana. Estava um pouco lento aqui mesmo. Acho que agora a Mariana vai receber o meu convite para a gente dar início. Está aí, eu estava aqui só te ouvindo, só esperando. Isso, acho que a gente teve, foi um delay aqui de conexão, porque quando você entrou, eu tentei fazer a chamada e não aceitou, mas agora está aí, 100%. Agora eu estou te vendo, estou te ouvindo bem, vocês me escutam bem, está tranquilo? Escuto sim, tudo tranquilo. Que bom. Então, pessoal, agradecemos mais uma vez a participação de todos vocês. Vamos conversar aqui hoje, né, Mariana, a respeito da LGPD, essa Lei Geral de Proteção de Dados. Eu queria falar um pouquinho para vocês antes, né, da gente começar essa discussão, sobre a Mariana, né, que é a nossa convidada de hoje. Ela já foi assessora jurídica da Promotoria do Consumidor do Ministério Público, né, lá do Rio Grande do Norte. É pós-graduando em Direito Digital pela Faculdade de Direito de Damasco. especialista também em processo civil pela Universidade Anhanguera, da Uniderp, né, com capacitação e implementação prática da LGPD pela Privacy Academy e pela Escola Superior de Redes. Então, uma pessoa bem qualificada para estar aqui conversando com a gente hoje, né, explicando um pouquinho para a gente, né, Mariana? Eu acho que é a primeira, não é nem uma pergunta, mas é a primeira deixa que eu gostaria de fazer. Antes, eu gostaria só de agradecer pelo aceite desse convite, falar que nós, né, da FAPMIG, em nome do nosso presidente, te agradecer por ter aceito e por participar conosco, esclarecendo um pouquinho das dúvidas, né, do nosso público sobre essa tão comentada lei. Agradecemos aí, em nome da FAPMIG, sinta-se cumprimentada. E eu gostaria também que você, né, para a gente dar início, comentasse um pouco para a gente, né, esclarecesse um pouquinho, que eu acho que muitas pessoas ainda escutam falar sobre a LGPD, muito por essa sigla, né, mas não entendem do que se trata. Então, se você puder, explica para a gente aí, para a gente começar esse bate-papo. Ah, boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos aqui na nossa live. Um prazer enorme participar da live da FAPMIG, conversar um pouco sobre esses aspectos introdutórios, né, da nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a famigerada LGPD. É um assunto que eu gosto muito, Lucas, adoro estudar, adoro debater e poder repassar um pouco dessa temática, né, da proteção de dados, sempre uma alegria. E aí, no meu currículo, você só esqueceu de falar da minha atuação atual, né, atualmente eu estou lotada lá na CAPS, né, estou nessa área também de agências de CTs, né, de TCI's, então a gente está bem, CTI's, estamos aqui bem relacionados. E acho que vai ser um momento muito enriquecedor para mim, para todos nós, né, poder debater um pouco sobre essa temática. Então, pegando um pouco do seu feedback aí, para a gente começar, né, é sempre bom a gente contextualizar um pouco como a lei chegou no Brasil, né, da noite para o dia a gente passou a ouvir essa sigla com tanta frequência, né, e a gente, às vezes, não sabe nem do que se trata. Então, vamos lá. A LGPD, a nossa lei 13.709, né, ela foi publicada em agosto de 2018, e ela veio com a previsão de vacacho-leges de dois anos. Vacacho-leges é um termo jurídico que determina um período de adaptação. Então, a lei foi publicada em 2018, mas trouxe esses dois anos para que os sujeitos, as empresas, os órgãos públicos pudessem ir se adaptando, conhecendo o texto da lei, né, e aí ela passou a valer mesmo, teve sua vigência decretada em setembro do ano passado, né, em setembro de 2020. E mesmo assim, com uma ressalva muito importante, né, a aplicação das sanções dessas leis da LGPD só vão vigorar em agosto desse nosso ano agora de 2021. Então, em resumo, né, a lei já está valendo desde setembro do ano passado. Qualquer empresa, seja ela pública ou privada, que trate dados pessoais, já devem estar com suas rotinas de trabalho em conformidade com a proteção e privacidade dos dados pessoais das pessoas físicas, né, com a ressalva de que as sanções não podem ser aplicadas pela autoridade nacional ainda. Só vai poder ser a partir de agosto. E aí a gente começa o nosso bate-papo querendo entender como que a LGPD chegou no nosso ordenamento jurídico brasileiro, né, como foi isso. Então, já há muito tempo, já há alguns anos, que o Congresso Brasileiro discutia a necessidade de se promulgar uma lei específica sobre proteção de dados pessoais. Apesar de já existirem, antes da LGPD, algumas outras leis regulando o tema, eram aspectos muito pontuais de dados pessoais trazidos em outros contextos, né, contextos de Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet, a LAI, né, Lei de Acesso à Informação. Essas leis sempre traziam ali uma parte, um capítulo sobre dado pessoal, mas sempre de forma específica, nunca de uma forma transversa que atendesse a proteção do dado pessoal no país de uma forma geral, né. Então, essa pauta, apesar da necessidade, nunca era um assunto principal do Congresso, sempre tinham outras vertentes na frente, outros assuntos. Até que, em maio de 2018, a GDPR, que é a General Data Protection Regulation, entrou em vigor lá na Europa e fez com que essa discussão no Brasil se tornasse improtelável e virou pauta de primeira ordem no nosso Congresso. E aí, o que seria essa GDPR, né? É um Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, da União Europeia. Até então, cada país da União Europeia tinha a sua própria norma de regulamentação de dado pessoal. Então, a Alemanha tratava de um jeito, a França do outro, a Itália do outro. E aí, em 2018, a GDPR foi editada e a União Europeia unificou todas essas normas em uma só, que tem como único objetivo, né, a proteção de todos os cidadãos europeus quanto violação de dados e privacidade deles. E aí, vocês também se perguntam, mas aí aconteceu lá na Europa, por que o Brasil tem a ver com isso? Acontece que esse regulamento europeu, ele impôs diversas restrições de transferência de dado internacional. Os dados internacionais que são transferidos da União Europeia para outros países começaram a sofrer essas restrições pela GDPR. Então, apenas países que tivessem em seu ordenamento lei específica sobre proteção de dado teriam permissões para realizar operações internacionais com os países da União Europeia. Isso afetou frontalmente as nossas relações comerciais com esses países, né? E o que é que isso aconteceu? Acelerou a corrida para que os países fora da União Europeia tentassem equivaler suas legislações de proteção de dados com a Europa. Então, perceba, a GDPR foi em maio de 2018, a LGPD em agosto de 2018. Então, de fato, foi uma pauta de primeira ordem. O Congresso parou e disse, não, se a gente não vai poder mais ter relação comercial com a Europa por falta de lei, vamos parar e editar uma lei que regule a proteção dos dados pessoais e voltar a restabelecer essas relações, né? Então, foi assim que a LGPD surgiu no Brasil. A lógica é bem simples, né? Se os dados do território europeu estavam recebendo um tratamento protetivo que visasse uma não violação da privacidade dos titulares dos dados pessoais, não faria sentido eles implementarem todo um acaboço de proteção e compartilhar com um país como o Brasil, que não existia norma de proteção, né? Certamente a gente ia violar os dados deles, que estavam sendo muito bem protegidos por lá, né? Então, assim, a gente pode afirmar que a nossa LGPD foi inspirada na GDPR, né? É o nosso principal fundamento de criação. E aí a gente conversa um pouquinho sobre a LGPD, né, Lucas? Que eu acho que é o que vocês mais estão aqui para saber, né? É interessante essa contextualização, até para ver realmente de onde surgiram os princípios, onde surgiram esses princípios, né? Para ver o que a gente acompanha muito, a gente... Alguns falam da americana, né? E o da europeia, de onde teria se tirado essas bases para que se construísse a LGPD. Então, e até aproveitando para deixar as pessoas que estão nos assistindo aqui à vontade para fazerem perguntas, né? Temos um pessoal de apoio que vai anotar essas perguntas e a gente vai conversando e eu vou fazendo essas perguntas ao longo da conversa. Mas muito bacana. Então, né, você estava comentando que foram esses os embasamentos para se criar a LGPD. E aí, assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho, Mariana, para as pessoas entenderem sobre a LGPD. No que ela impacta, assim, necessariamente no nosso dia a dia, né? Na nossa forma de lidar com os nossos dados pessoais, né? A LGPD, Lucas, ela tem um objetivo principal muito bem delineado. Que é proteger os nossos dados pessoais como cidadãos, né? A lei vem para fortalecer a ideia que os dados pessoais são das pessoas físicas. É um direito das pessoas físicas nosso, né? Meu, seu e de todos que nos assistem aqui. De decidir o que fazer com esses dados. De decidir com quem que a gente quer compartilhar essas informações pessoais, né? Isso porque a nossa realidade antes da LGPD, a gente tinha um entendimento errôneo de que, por exemplo, na hora que a gente chegasse numa loja para efetuar uma compra, fazer um pagamento, e a gente tivesse que fornecer os nossos dados para esse estabelecimento, o estabelecimento passaria a ser dono dos nossos dados, né? E poderia fazer com eles o que bem entenderem. Até mesmo comercializar dados com outras empresas, né? Mas não é assim. Os dados continuam sendo das pessoas físicas nosso. Só que como o dado virou esse acessório monetário, né? Um ativo econômico forte hoje no nosso meio econômico, acabou que essa comercialização virou, foi tratada como algo legítimo. Quando, na verdade, não é. Então, a lei vem para colocar um pouco de ordem nessa situação e dizer para as empresas, para os órgãos públicos, que eles podem e devem continuar usando nossos dados, né? Até porque, sem esse intercâmbio de dados e informação, a gente não teria nossa realidade hoje atual, né? Mas, para isso, eles precisam deixar claro o porquê que eles estão querendo meus dados. Qual a finalidade dessa coleta, né? Eles precisam me deixar claro, em algumas situações, até me perguntar se eu permito que eles façam uso dessa minha informação pessoal, né? Então, a lei vem para dar esse controle, empoderar o titular do dado, as pessoas físicas, para que elas consigam acompanhar o destino dos seus dados. Basicamente, o objetivo da lei é esse. E aí, eu escuto muito as pessoas dizerem, ah, mas não entendo, qual o problema em fornecer meus dados? Assim, a gente ainda não tem a cultura da proteção do dado e a gente não consegue muito bem visualizar o porquê dessa proteção ser tão importante, né? E aí, eu costumo responder que a gente não pode ser tão ingênuo. Diariamente, nossos dados pessoais estão por aí, né? Como eu disse, eles são objetos de comercialização. Eles estão servindo de moeda de troca para empresas ganharem dinheiro com isso. E a gente nem imagina o quanto isso pode interferir no nosso dia a dia, né? Às vezes, a gente nem sabe que interfere. Tem algumas situações que as empresas conseguem traçar nossos perfis comportamentais e geram resultados que a gente nem imagina. Às vezes, eu e você temos a mesma situação, o mesmo emprego, faixa salarial, e aí a gente vai financiar um imóvel no mesmo banco. Sabe, situações bem igualitárias e acaba que eu pago mais juros que você e a gente não entende porquê, né? Mas, por trás disso, aquele banco já tem muita informação a meu respeito, ao seu, já traçou um perfil comportamental, já deve saber que eu fiquei com o nome no Serasa por um tempo, já me taxa como mau devedor, então aumenta a taxa de juros. Acaba que esses perfis geram uma discriminação, né? E se a gente não tem nenhum controle do que eles possuem de dados nossos, a gente não sabe dizer se aquele perfil é confiável, é legítimo. Às vezes, são informações que nem existem, né? Que estão desatualizadas. Então, assim, a gente não pode ser tão ingênuo em achar que fornecer dado é uma coisa rotineira, simples, não, né? Importante a gente ter esse controle. Isso mesmo. E a gente até recebeu agora aqui uma pergunta da UFJF, lá de Governador Valadares, Campos Governador Valadares, né? sobre quais informações estão caracterizadas, categorizadas como sendo dados pessoais. Quais são essas informações? É o meu CPF? É, essa pergunta, ela sempre surge. Ela não é fácil responder, assim, eu não tenho como responder objetivo, ah, dados pessoais é tal, tal. Mas é sempre bom a gente ter esse bate-papo, porque o conceito do dado pessoal que a lei traz, e aqui eu estou com a lei no papel, que eu ainda uso, papel impresso, a lei traz um rol de conceitos no artigo 5º, e ela define dado pessoal de uma forma bem simples, que é a informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. A gente lê assim e não consegue absorver muita coisa. Mas o que a gente pode aprender desse conceito, né? Primeiro que dado pessoal não pode ser confundido com dado cadastral, de fato, são coisas... Dado cadastral é dado pessoal, mas dado pessoal não necessariamente é dado cadastral, né? Esse conceito que a lei trata, ele tem uma origem numa teoria chamada teoria expansionista, que diz que dado pessoal é qualquer informação que possa identificar uma pessoa natural. E essa associação pode ser direta ou indireta. Por isso que a lei fala em pessoa natural identificada ou identificável. Ou seja, não precisa ser uma informação cadastral como o CPF que vai me levar diretamente ao meu nome, à minha pessoa. São informações que, por uma lógica de agregação de dados, por um cruzamento de dados, a gente consiga chegar ao indivíduo, mesmo que de forma indireta. Então, por exemplo, o meu nome, o meu CPF, as minhas identificações de RG, aqueles números de identificação, é fácil a gente dizer que é dado pessoal, né? E remete especificamente a uma pessoa direta. Mas, por exemplo, o nome de uma tese, isso aí é bem polêmico, o título de uma tese de um doutorado, não existem dois no mundo, não é assim? No Brasil não vão existir dois. O título é um único só. Se eu jogar aquela tese no Google, aquele título, vai me remeter para o dono da tese, vai me dar o nome da pessoa, vai me dizer à instituição que ela recebeu o título de doutor. Então, vai me repassar muitas informações pessoais de alguém, de forma indireta. E aí, o título da tese vai ser um dado pessoal? Eis uma questão. Pela teoria expansionista e pela lógica de agregação de dados, sim. Mas aí tem inúmeras e outras implicações que a gente precisa considerar antes de dizer que é um dado pessoal ou não, né? Mas, por essa lógica, seria, sim, um dado pessoal. Então, nome, apelírio, número de identificação, nosso endereço residencial, um correio eletrônico funcional, o meu, por exemplo, mariana.guedes, arroba alguma coisa, já deu meu nome e meu sobrenome, então esse e-mail é um dado pessoal. Dados de localização, esses que a gente passa para iFood, né? Às vezes a gente manda só o dado de localização, é um dado pessoal. O nosso IP, o protocolo de internet, né? Esse aí já é pacífico, já é um dado pessoal. Se a gente chega no órgão público e vai acessar um Wi-Fi, e ali a gente coloca, o nosso IP vai direto para essa informação para o órgão do Wi-Fi, né? Pela lógica da agregação de dados, vai conseguir identificar o usuário do aparelho. Então, o IP hoje também é um dado pessoal. Por isso que eu digo, não tem muito como eu dizer objetivamente se isso é um dado pessoal sim ou não. A gente precisa parar e analisar o contexto da agregação, né? Da informação. A gente teve uma pergunta aqui, até curiosa, sobre tipo sanguíneo. É um dado pessoal? Tipo sanguíneo é um dado pessoal e é um dado pessoal sensível, que é até um pouco mais que dado pessoal, né? Essa foi até o final. A lei traz... Isso é um dado pessoal sensível. A lei traz no rol, no mesmo artigo 5º, né? No rol de conceitos, traz o conceito de dado pessoal sensível. E esse aqui é mais simples de conceituar do que o dado pessoal. Por quê? Porque ele traz um rol taxativo. Ele fala que os dados pessoais sensíveis são os dados de origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dados referentes à saúde, que aí entra o tipo sanguíneo, dados referentes à vida sexual, dados genéticos ou biométricos. Então, perceba que são fatores de discriminação, né? Eles taxaram esse rol taxativo porque são fatores que podem levar a uma discriminação. Então, a origem racial, o fato de você ser da raça negra, da raça branca, parda, isso aí é um dado sensível. O nosso tipo sanguíneo vai entrar na dados referentes à saúde. É um dado pessoal sensível. Hoje, no cenário da COVID, né? Quantos e-mails eu recebo da minha instituição de trabalho informando, ah, foi detectado que não anda tal, pessoa tal está com COVID. É um compartilhamento de dados sensível que esse compartilhamento precisa ser feito de uma forma muito mais protegida do que de um dado pessoal comum, né? A gente estava discutindo e trazendo um pouco, nós somos da FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado. A gente recebe muitos dados pessoais. Esse exemplo da tese foi muito interessante, né? Porque, realmente, a gente lidar aqui com vários e vários tipos de projetos e temos acesso aos dados desses pesquisadores, porque constam em sistema e tudo. Então, assim, a FAPEMIG, ela está fazendo, está adotando todas as medidas para que possa se adequar, para que possa responder a LGTB, né? A LGTB, né? De forma mais, assim, lícita, né? Porque a gente sabe que é muito difícil essa questão de lidar com os dados de terceiros, né? E o risco que isso traz, e a gente vê o que as empresas hoje fazem com os dados que nós passamos, assim, espontaneamente para elas. Então, a gente tenta, trazendo um pouquinho para essa área, né? Da ciência e tecnologia, você já estudou alguma coisa a respeito disso? Quantas agências de pesquisa que lidam com esses dados pessoais, pesquisadores, bolsistas? Tem alguma diferença que a lei traz ou é a mesma aplicação, né? Para uma pessoa física comum? Na verdade, a lei é única, né? Ela, assim, hoje ela regulamenta todos. Por ela ser uma lei muito muito jovem, né? Uma lei muito recente, ela ainda não tem decretos referenciais sobre ela. Então, o que a gente tem hoje, de fato, é o corpo da LGTB. Só que ela é uma lei principiológica. Então, isso quer dizer que ela é uma lei muito genérica. Assim, ela traz conceitos, mas ela não define. Então, muitas dessas definições vão passar pela NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Que vai ser a agência responsável por educar o país, né? Ensinando como deve ser feito o tratamento do dado, se vai ter diferenciação para órgão público e privado, quem vai definir é a NPD. E a aplicação de sanções, tudo vai ser concentrado na NPD. Então, eu acredito que essas diferenciações vão vir com ela, Lucas. Mas hoje, assim, hoje a gente já precisa estar em conformidade, né? A FAPMIG, a CAPS, a RNP, todos já precisam estar em conformidade. Então, mas hoje o que tem para nos embasar é a LGTB, de fato. Então, a gente tem que trabalhar com o que existe. Essa polêmica do nome das teses, né? Eu não tenho como bater o martelo aqui para você e dizer, ah, a tese é um dado pessoal. Pela LGTB, hoje, é. A gente tem que considerar como um dado pessoal, de fato. porque me remete ao dono do intitulado dado, uma pessoa física. Mas será que a NPD vai deixar que isso, de fato, se concretize como um dado pessoal? E aí, como vai ser as relações das agências de pesquisa? Como que vai ficar todo esse aparato de dados, né? Que essas empresas, que esses órgãos públicos armazenam? Mas é o nosso desafio. Lá na CAPES, particularmente, a gente está começando ainda, ainda estamos no início, né? Da implementação. E aí, a gente tem um sistema lá chamado Sucupira, né? Que eu acho que vocês conhecem bem. Que é alimentado por informações de pesquisa de instituições de ensino. Então, ele tem um arsenal imenso de dados. E aí, a gente, quando a gente fez um mapeamento, que é uma das fases da implementação da LGTB, é você fazer um mapeamento, né? É fazer com que a instituição conheça por onde os dados dela estão sendo trafegados, né? Como que eles entram na instituição, como que eles são processados, com quem compartilha. Faz uma seleção de todos os metadados e tem que selecionar o que é dado pessoal e o que não é. Então, no momento que a gente foi fazer um levantamento sobre o Sucupira, aí a gente percebeu esses dilemas. Por exemplo, a UFMG, a sigla UFMG, aparece lá, né? Nos metadados para você classificar como dado pessoal ou não. Na hora que ela está vinculada só à universidade, à instituição, como cadastro de programas, por exemplo, que você coloca Universidade Federal de Minas, sigla UFMG, e-mail tal, enfim, informações da instituição, não são informações abrangidas pela LGTB, né? Porque não vai remeter a uma pessoa física, são informações que remetem a uma pessoa jurídica, então não tem nenhum tipo de proteção pela LGTB. Mas na hora que essa sigla aparece vinculada a um dissente, por exemplo, João, Ricardo, UFMG. Então, essa sigla já está me remetendo a uma pessoa física, já está me informando que ele estuda, que ele é um aluno daquela instituição, então aquela sigla já muda a categoria naquela parte ali, já se torna um dado pessoal, né? Então, depende muito do caso concreto, você só descobre mesmo quando vai fazer o mapeamento, colocar a mão na massa, né? Uma outra questão também sobre a plataforma Lattes, ela recebe muitos dados, né? Dos pesquisadores. E como avaliar esse cenário da pesquisa relacionada? Assim, porque realmente é o que você falou, né? O Lattes também é uma mega plataforma que recebe diariamente diversos dados. O Lattes também é outra polêmica. O Lattes é bem polêmico, viu, Luca? É, né? Assim, a gente, né? A FAPMG, ela tem um sistema próprio dela, né? Que o Everest está sendo migrado agora para o Evandro Mirra. a gente tem para resguardar desses desvios de utilização desses dados, né? Eu acho que a gente tem essa dificuldade. A gente teve até uma questão aqui... É, a diferenciação... A diferenciação dos cenários aí, Lucas, passa muito pelo que a lei chama de base legal. São as hipóteses legais que permitem tratamento de dados que estão listadas lá no artigo 7 da lei. Então, FAPMG, CAPS, elas coletam dados para executar uma política pública, né? A CAPS coleta esses dados de instituição para avaliar programas, né? Para fazer todo esse controle de bolsas. A FAPMG também tem uma execução de política pública bem definida. Então, são órgãos de administração que coletam dados com base em uma lei, com base em um ato normativo. Então, nesse cenário, vocês coletam, né? Sem precisar de um consentimento da pessoa física. Por quê? Porque vocês estão embasados em algum ordenamento jurídico, em alguma lei. Mas o LATS, ele é um pouquinho complexo porque ele é autodeclaratório. Eu não preciso de nenhum para entrar lá no LATS e me cadastrar. Qualquer um de nós aqui pode entrar no LATS, fazer um cadastro e colocar nossas informações lá. E não existe nenhum regulamento do CNPq que diga em tais situações você precisa cadastrar o LATS. Por isso que ele é um pouquinho mais complexo porque ele vai passar por outra base legal que é a do consentimento do titular, né? E aí deixa a gente mais frágil mesmo porque através do consentimento o dono do dado que determina o que pode ser feito com ele ou não. Por isso que o LATS sempre é um pouquinho mais polêmico. Mas o que você disse, né? ele permita o acesso aos dados é bem claro pela lei, né? Ele precisa dar essa permissão. Ele precisa ter esse consentimento para que a plataforma ou a instituição ou a empresa utilize os dados. Precisa desse consentimento e ele precisa ser de uma forma clara e objetiva, né? Não mais aqueles tutoriais gigantescos aqueles não tutoriais uma espécie de um checkbox, né? Checkbox gigantesco de 20 páginas que você teria que ler com letra minúscula, né? Então, acho que isso é muito importante as pessoas entenderem que elas precisam dar esse aval mas que as empresas precisam fazer isso fornecer esses detalhes de forma objetiva. É, não vai ser todas as situações do consentimento, né? Como a gente falou a base legal do consentimento ela é mais em situações autodeclaratórias, né? Ela é mais para órgãos privados geralmente os órgãos públicos coletam dados com a finalidade específica de cada órgão, né? Aí a base legal já é outra e a gente não precisa desse consentimento que a gente já deixou claro que a finalidade ali é executar uma política pública mas no âmbito privado não tem muito como fugir o âmbito privado ele passa muito pela ideia do consentimento dos termos de uso do checkbox que como você bem disse não pode mais ser mais aqueles textos que a gente não faz nem ideia do que está consentindo, né? Essa parte tem que ser mais clara tem que ser mais bem definida a gente precisa querer ler, né? Eles precisam ser criativos para nos fornecerem formatos que a gente olha e queira ler e permita, né? Tem até uma questão também que chegou para a gente que eu achei interessante que é um confronto aí de como tratar a questão da lei de acesso à informação versus a LGPD né? Você precisa ter uma lei de acesso mas você tem a lei de proteção e como que você consegue equilibrar essa situação, né? Essas perguntas estão sendo muito, muito interessantes, Lucas elas estão indo só em ponto polêmico assim, não chega uma que eu possa dizer objetivamente, né? É mas o seguinte a LGPD e a LAI de fato estão muito bem relacionadas as duas precisam ser observadas pelos órgãos públicos, né? Mas a gente precisa ter em mente o escopo de cada uma a LGPD traz diretriz já a LAI ela trata de um direito da informação à sociedade ela é uma vertente mais coletiva é uma vertente que atenda a transparência pública para a sociedade né? A gente precisava muito de um direito que regulasse essa transparência para a gente fazer essa referenciação de uma de uma de outra passa muito pelo princípio da finalidade trazido pela LGPD então por exemplo é difícil até dar exemplos mas o portal da transparência ele está atendendo a uma necessidade de uma informação de uma prestação de contas para a sociedade então aí você tem que colocar na balança o direito do servidor público que é o direito dele como indivíduo versus o direito do acesso à informação para a sociedade né? Qual que vai pesar mais né? coletiva nessa situação pesa mais do que a proteção do indivíduo na LGPD do que? Ah não estou te ouvindo Lucas cortou Oi está me ouvindo? Oi cortou você está me ouvindo? ainda não ainda Oi está me ouvindo Lucas? Eu estou te ouvindo você consegue me escutar? está tranquilo? Agora estou ouvindo agora sim agora sim não travou sim agora sim as pessoas estão falando que está sem áudio melhorou? Voltou? Vamos dando aí um feedback para a gente corrigir aqui Agora você me escuta não é Marília? Estou te escutando Então pode continuar que agora acho que voltou sim o pessoal está sinalizando aqui que está tudo ok Você estava no finalzinho Estava dando o exemplo do Oi está me ouvindo? Acho que agora ficou ruim de novo Não estou te ouvindo Então a gente estava falando da ponderação da LAI com a LGPD vão ter situações que uma vai predominar vai prevalecer e a outra não e um dos exemplos muito importantes é o portal da transparência de salários da exposição dos salários de pessoas físicas mas ali nesse conflito já é patente que é a LAI que vai preponderar tem todo um normativo por trás disso ninguém está expondo os dados ali a torto e a direito tem todo um arcabouço jurídico por trás tem todo um fundamento principiológico legal de decretos então nesse caso a LGPD não se sobressai mas não significa que ela não precisa ser observada a gente tem que saber que aquelas informações que estão ali foram coletadas com a finalidade de expor para a sociedade pontualmente aquela informação sobre os salários não significa que você que aquele que coletou vai poder tratar isso para outros fins não a LGPD ela tem três princípios muito importantes que é o da finalidade adequação e necessidade que regem muito o porquê de coletar e o porquê de compartilhar você não pode coletar aquela ideia que a gente tinha até uns anos atrás de que quanto mais dado coletado numa plataforma melhor acabou a gente só pode coletar aquilo que de fato a gente precise que a gente chama o mínimo necessário se uma empresa só precisa de dez dados pessoais para atender a finalidade dela vão ser esses dez dados mas se ela precisa de cem para atender aquela necessidade legal dela o mínimo necessário dela vão ser cem dados mas não pode passar disso e se você coletou por uma finalidade X você não pode utilizar essa informação para uma finalidade Y você tem que estar bem restrito aquilo que você coletou e o mesmo raciocínio a gente aplica para compartilhar a FAPMIG pode falar só para emendar essa perguntinha que você já estava explicando e esses dados eles devem ser excluídos quando encerrar essa relação do cliente com a instituição eles têm que ser excluídos necessariamente aí a gente fala um pouquinho do tempo de retenção dos dados dos dados na lei e aqui eu vou me socorrer a lei novamente tem uma parte da lei que fala do término dos tratos dos dados que é o artigo 15 e 16 então só em você ler o título da sessão o término do tratamento dos dados a gente já percebe que os dados não podem ser tratados de uma forma indefinida por tempo indeterminado não mais a lei determina que precisa terminar esse tratamento e aí ele elenca algumas hipóteses quando a finalidade tiver sido alcançada ou quando os dados deixarem de ser necessários na instituição quando terminar o fim do período do tratamento quando esses dados forem revogados tiverem o consentimento revogado pelo titular então ela elenca aqui algumas hipóteses de término para a nossa realidade de órgão público de agência que trata informações públicas vamos dizer assim a gente tem se socorrido muito da lei lá vem a lei de novo mas como a LGPD não definiu como a LGPD não define um prazo um lapso temporal e a NPD também ainda não se manifestou que certamente vai vir da NPD mais para frente esses prazos hoje a gente está se recorrendo muito do artigo 31 da lei que é um artigo que trata especificamente de dado pessoal e lá ele fala que informações pessoais que se referem a intimidade a vida privada a honra e a imagem de pessoas físicas podem ficar retidas por um prazo de 100 anos então nós órgãos públicos estamos usando desse subterfúgio existe esse prazo de 100 anos está previsto na lei então hoje a gente está se socorrendo muito deles mas certamente vão vir decretos vão vir regulamentos que vai trazer uma definição melhor para os órgãos públicos porque a gente também sabe um banco de dados da FAPMIG ele não pode não pode estar mudando a cada mês a cada ano tem informações ali que você precisa do histórico para situações futuras então de fato precisa ser um prazo maior do que o dos órgãos privados que estão recebendo nossos dados por consentimento por transações comerciais então eu acredito que vai ter essa diferenciação sim mas hoje ainda não tem hoje a gente tem que se socorrer de outras leis de outros aparatos a gente trabalhando com a divulgação da ciência a gente acaba utilizando de dados também para que esse banco de dados para que você encaminhe uma divulgação um convite para um evento então às vezes a gente utiliza então esse banco de dados ele tem importância para a gente a gente às vezes você divulga um projeto e esse projeto já tem cinco anos que ele foi apoiado pela FAPMIG então às vezes é recorrente porque às vezes surge esse comentário na mídia ou as pessoas voltam a falar sobre o assunto e a gente resgata aquela situação então assim se tivesse essa durabilidade a gente precisa realmente se socorrer para não ter com certeza hoje a nossa realidade de órgão público é tempo indefinido a gente precisa virar a chave mudar a conscientização mas acredito que vai ser aos poucos também não vai ser da noite para o dia não a gente nesses locais a gente até tem uma outra pergunta aqui que por exemplo até relacionado aos locais que exigem coleta de biometria de palma da mão digital neofacial para acesso do titular do dado ele tem que fazer isso através de algum termo porque esses dados eu acho que você comentou que eles são dados pessoais sensíveis com biometria isso ele precisa ter esse termo então para poder consentir essa utilização desses dados vai passar muito pelo aquilo que a gente conversou da finalidade o porquê que estão coletando essa biometria essa nossa digital às vezes a gente chega num condomínio de algum amigo e lá na portaria mesmo você tem que dar seu CPF seu nome e algumas vezes você tem que cadastrar sua digital para entrar e aí muita gente vai acabar se recusando só que aí a gente tem que entender o porquê que eles estão pedindo essa biometria se eles tiverem algum respaldo legal alguma norma do condomínio ou alguma norma de segurança aí de fato a gente está obrigado a conceder a nossa biometria porque tem um ato normativo que defina mas a gente não pode chegar e permitir a nossa digital por qualquer motivo assim não tem motivo a gente quer porque a lei vem justamente para isso olha eu até te dou mas você tem que me dizer o porquê e o que você vai fazer com essa minha biometria a lei tem uma exceção que é muito interessante que ela não se aplica para situações de segurança pública então aquele dilema que a gente tem de estar num país e vão ter câmeras de segurança que vão identificar o meu rosto e ali já vai dar minhas informações se o fundamento daquele registro for segurança pública o artigo o artigo 4º da lei permite a exceção não precisa aplicar a LGPD em situações de finalidades de segurança pública de defesa nacional de segurança de estado de investigação de processos penais então esses casos aí eles estão fora da LGPD mas aí a gente não pode pensar também que eles estão soltos eles têm outras normativas talvez até mais rígidas de coleta de armazenamento mas não é a LGPD que vai tratar desses aí específicos Entendi muito bom como a gente tem um tempo hoje o Instagram a plataforma que a gente utiliza para fazer esse bate-papo ela define como uma hora o prazo desse bate-papo dessa live então a gente está se aproximando aí do final estou olhando aqui mas foi tão rápido porque a gente está conversando e aí só para não deixar encerrar eu quero te agradecer mais uma vez a gente continua conversando um pouquinho ainda mas como às vezes acontece um encerramento automático eu aproveito para me antecipar um pouco nesse agradecimento falar que foi muito bom esses esclarecimentos que você trouxe nós estamos conversando muito a respeito da LGPD temos ouvido muito a respeito e a gente fica feliz de ter algumas oportunidades de esclarecer essas dúvidas porque como Fundação de Amparo a gente sabe que o trabalho vai precisar ser bem pautado em relação à LGPD para a gente conseguir trabalhar de uma forma tranquila então assim eu já te agradeço mais uma vez em nome da FAPMIG em nome do nosso presidente você ter aceito esse convite foi muito bom a gente ter discutido assim você falou algumas coisas voltando a esse ponto da questão desse limiar de se a instituição ela necessitar uma instituição pública e for parte de uma política pública ela vai ter esses respaldos também de outras legislações que acabam dando esse respaldo necessário para a gente continuar o nosso trabalho e por um lado também quando a gente volta o nosso foco para as empresas para as instituições privadas vamos dizer assim elas precisam ter também os cuidados e a gente precisa estar alerta pessoas físicas que costumam passar os dados rotineiramente elas precisam estar alerta agora a esses novos processos que nós vamos ter daqui para frente isso eu que agradeço um prazer imenso estar aqui com vocês passou rápido mesmo tinha muita coisa para falar e acabou que a gente não fala o tempo acaba mas é isso o desafio é imenso não pense só que o desafio é da FAPEMIG o desafio é imenso para todos todos os órgãos públicos os estabelecimentos privados acredito que até um pouco mais porque como você bem disse na hora que o cidadão começar a ser conscientizado ele vai começar a cobrar você chega numa farmácia querem seu CPF querem sua vida toda e você simplesmente dá com o tempo à medida que a gente for se educando se conscientizando a gente vai começar a questionar mas por que você quer tal dado você quer meu CPF para emitir uma nota fiscal tudo bem te dou mas você quer meu CPF para você passar para compartilhar com planos de saúde minhas informações eles saberem o que eu estou comprando numa farmácia isso aí a tendência que acabe a tendência é que eles respeitem um pouco mais essas barreiras usem o meu dado para uma finalidade específica e não para compartilhar e comercializar eu tenho esperança Lucas que à medida que a gente for se educando a gente vai começando a cobrar mais e as coisas vão mudando um pouco isso mesmo só uma última para a gente fechar você tem alguma ideia de como que está esse processo hoje na Europa qual que é o avanço dessa da LGPD que eles têm se eles é lógico que é uma cultura diferente a gente sabe tudo mas como que foi esse processo você tem alguma ideia de se eles estão muito avançados ou se eles estão também no início como a gente Não, a realidade é outra viu Lucas lá eles estão infinitamente mais avançados eles já tinham uma consciência eu acho que nós brasileiros ainda não tínhamos começamos agora engatinhando mesmo eles já tinham sofrido aquele caso da Cambridge Analytica que todo mundo ficou sabendo refletiu muito lá na Europa também e lá as autoridades nacionais já estão infinitamente mais avançadas já aplicam sanções milionárias já conseguem fechar estabelecimentos há um bom tempo são sanções expressivas aqui a nossa lei traz sanções bem expressivas mas a gente não chegou nem a conseguir aplicar ainda sanção a nossa agência que vai fiscalizar tudo isso ainda está sendo constituída está tudo muito devagar ainda mas eu acredito que tudo isso é cultura mesmo na Europa está avançado porque lá já era uma preocupação há muito tempo aqui a gente está começando agora acredito que a gente chega lá sim mas eles estão ano luz à nossa frente ano luz não tem como comparar não agora os Estados Unidos não né América do Norte já é mais como nós brasileiros eles gostam dos dados eles querem os dados abertos mesmo a gente está mais próximo deles entendi mas vai aos poucos faz parte do processo né a gente vai vai caminhando aí conseguindo evoluir nessa questão Mariana mais uma vez muito obrigado foi muito esclarecedor você é muito simpática esclareceu muito bem as dúvidas que foram chegando acho que aqueles deixar algum recado também para o pessoal que não conseguiu nos acompanhar durante toda a live ela fica salva no IGTV pessoal e a gente também disponibiliza o papel mig então aqueles que tiverem interesse em compartilhar essa live com seus amigos ou compartilhar esse vídeo que vai ficar salvo também no YouTube fiquem à vontade espero que tenha esclarecido um pouquinho sobre a LGPD que a gente comece a ter mais obrigada Lucas o prazer foi todo meu hein obrigada obrigada tchau